Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê E aí 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 E aí